A franquia cinematográfica do Batman é uma das mais bem-sucedidas dentro do nicho de adaptações de quadrinhos. O filme de 1989, dirigido por Tim Burton, foi um marco na história do personagem, resgatando a essência sombria que tinha sido perdida nos anos anteriores. Rolou continuação e a ideia era continuar do jeito que estava, mas aí a parada desandou. Nesse vídeo, vamos falar da versão nunca lançada do Tim Burton de Batman 3. Como falei, a franquia cinematográfica do Morcegão é um tremendo sucesso de maneira geral. E apesar de ele ter tido passagem pelos cinemas antes, a cadeia de sucesso começou mesmo no filme Batman de 1989, dirigido por Tim Burton. Com o sucesso, obviamente que continuações seriam feitas. A primeira sequência, Batman O Retorno de 1992, foi igualmente um sucesso, mas as coisas começaram a dar errado na hora de produzir o terceiro filme do herói. O filme se chamaria Batman Continuous. E como o nome mesmo indica, ele continuaria a história do Batman de onde o filme anterior parou. Como falei, o filme teria Tim Burton de volta na direção, assim como Michael Keaton de volta como Batman, Michelle Pfeiffer como Mulher-Gato, Billy Dee Williams como Harvey Dent, além da estreia do Robin, que seria interpretado por Marlon Wayans, e o vilão do filme seria o Charada, que seria interpretado por Robin Williams. Não se sabe muito sobre o enredo, mesmo porque, até onde eu li, não chegou a ter um roteiro finalizado. Mas ao que tudo indica, a história iria continuar de onde Batman O Retorno parou. Sabemos que teria o retorno da Mulher-Gato, que se revelou viva no final do segundo filme. Não sabemos se ela teria um papel importante, mas há indícios que indicam que ela poderia estar sofrendo amnésia, o que poderia ser um subplot de redenção da personagem. Outro personagem que retornaria seria Harvey Dent, que apareceu pela primeira vez no primeiro filme, mas foi cortado do segundo. Na verdade, o Harvey Dent estava planejado para Batman O Retorno, mas acabou sendo cortado do longa e substituído pelo Max Schreck, interpretado pelo Christopher Walken. Diversas cenas protagonizadas pelo Max Schreck foram originalmente planejadas para acontecerem com o Harvey Dent. No entanto, ainda havia planos para o personagem, inclusive de sua transformação no vilão Duas Caras. Em Batman O Retorno, havia uma cena planejada onde a Mulher-Gato atacaria Harvey Dent, e esse ataque ativaria o gatilho para o futuro surgimento do Duas Caras. Obviamente, isso não aconteceu, mas considerando que a Mulher-Gato também estava cotada para voltar no terceiro filme, eles poderiam voltar com essa ideia e o Duas Caras apareceria aqui como um vilão secundário. As duas novidades seriam o vilão Charada e o Robin. Não sabemos como seria abordado Charada interpretado pelo Robin Winnias, mas considerando que havia planos para introduzir o Duas Caras no filme também, provavelmente os dois se aliariam em algum momento para enfrentar o Batman. Enquanto isso, Bruce Wayne conheceria Dick Grayson, presenciaria a tragédia da morte da família dele e o adotaria. Eventualmente, Dick descobriria o segredo de Bruce e o convenceria a treiná-lo para ser seu parceiro, virando o Robin pouco tempo depois. Considerando que Batman Continuous teria Duas Caras, Charada e Robin, podemos imaginar um plot até que bem parecido com o do Batman Eternamente, só que mais gótico e na pegada do Tim Burton. Tava tudo certo para o filme acontecer, no entanto, uma coisa fez tudo ir por água abaixo. Não foi divergências criativas, demissões, roteiros que não agradaram nem nada. O que provocou a ruína do projeto foi merchandising. Mais especificamente, o McDonald's. Como todos nós sabemos, o McDonald's sempre tenta aproveitar o que está em alta no momento, que está no hype, para vender produto, o que inclui copos personalizados, brinquedos relacionados a esses títulos e etc. Com os filmes do Batman, não foi diferente. Antes do lançamento de Batman O Retorno, o McDonald's lançou no seu McLanche Feliz, bonecos e outros produtos do Batman, Mulher Gato e Pinguim, que foram até bem sucedidos. Mas quando o filme finalmente saiu, as coisas ficaram feias, porque ele foi considerado muito sombrio e violento para crianças. Sendo assim, vários pais começaram a reclamar dessa relação do McDonald's com esse filme e alguns começaram a querer até boicotar a empresa. Como o principal público-alvo do McDonald's quando vende o McLanche Feliz são as crianças, eles consideraram essa atitude irresponsável por parte da empresa. Obviamente, os representantes do McDonald's não ficaram nem um pouco felizes com isso e foram reclamar com a Warner. Por conta disso, a Warner começou a querer interferir no projeto do filme, pedindo para o Tim Burton fazer algo num tom mais alegre e divertido para agradar as crianças, ou então fazer outro projeto, algo que não envolveria uma marca relacionada à criançada. Obviamente que Burton não curtiu isso nem um pouco, e o resultado disso foi a inevitável saída do Tim Burton do projeto. Sem Burton, a Warner chamou Joel Schumacher para assumir o cargo de direção, levando a produção do Batman 3 a seguir um caminho totalmente oposto do que estava se seguindo, o que eventualmente se transformaria em Batman eternamente. Com essas mudanças, várias coisas ficaram diferentes. Billy Dee Williams foi substituído pelo Tommy Lee Jones, Robin Williams pelo Jim Carrey e Marlon Wayans pelo Chris O'Donnell. A Mulher Gato foi cortada do filme também, e haviam rumores de que um filme spin-off da personagem estava sendo planejado. Esse spin-off seria protagonizado pela Michelle Pfeiffer e basicamente pegaria o plot que estava planejado para ela no Batman 3 e o converteria em um enredo de filme solo. Tim Burton estava a cargo desse projeto, mas ele eventualmente foi engavetado também e transformado anos depois no famigerado filme da Mulher Gato estrelado pela Halle Berry. O caso do Marlon Wayans também é interessante de se argumentar. O ator estava cotado para estrear como Robin em Batman O Retorno, mas ele foi cortado do filme devido ao alto número de personagens que já estava lá. Sendo assim, a sua estreia foi adiada para o Batman 3, que não aconteceu. Porém, o Wayans assinou um contrato com a Warner para atuar no filme e chegou até mesmo a experimentar o figurino que ele usaria nos filmes. Como isso não aconteceu, o contrato foi quebrado, e como consequência, a Warner foi obrigada a pagar os royalties para o ator. O Marlon Wayans ficou por volta de 25 anos recebendo o dinheiro da Warner por conta disso, parando de receber essa grana só no ano de 2018. Olha só as tretas! Por fim, Michael Keaton quase ficou no projeto, mesmo com a saída do Tim Burton, mas ele não estava feliz com o rumo do projeto, principalmente com a substituição do diretor que era amigo dele. Ele começou a querer cobrar mais pelos seus serviços, o que levou a divergências com o estúdio e a sua eventual saída do projeto. Como todos nós sabemos, ele foi substituído pelo Val Kilmer. E assim, Batman 3, ou Batman Continuous, foi para a gaveta e veio o filme Batman Eternamente, que até foi bem sucedido, mas mudou completamente tudo o que Burton criou para esse universo. Os filmes do Schumacher ainda são ligados com os filmes do Burton, graças a pequenos detalhes, como a volta do Alfred e o Comissário Gordon interpretados pelos mesmos atores. Mas no geral, basicamente tudo mudou. Há indícios de que uma primeira versão de Batman Eternamente ainda tinha um pouco do ar gótico do Tim Burton, talvez na intenção de fazer uma transição de tom um pouco mais leve, um pouco mais... sutil. Porém, isso logo mudou e o filme virou aquele carnaval que a gente conhece. Como todos nós sabemos, isso foi apenas o começo do declínio da franquia, que se encerrou de maneira abrupta com o filme Batman e Robin de 1997. Resta o questionamento. Será que a franquia cinematográfica do Batman teria tido esse mesmo fim se Tim Burton tivesse continuado com a produção de Batman Continuous? Infelizmente, nunca saberemos a resposta. Esse foi o vídeo de Batman 3 do Tim Burton que vocês votaram lá na aba Comunidades. Esse foi o tema mais votado lá na nossa votação. Sendo assim, a gente pegou esse tema e fizemos o vídeo. Agora, eu pergunto de novo. Qual será o tema do próximo Projetos Cancelados? O filme solo do surfista prateado, Superman Flyby, a série dos Novos Guerreiros ou Lanterna Verde 2. Vá lá na aba Comunidades e vote no seu tema favorito e o mais votado vai virar vídeo no próximo Projetos Cancelados aqui do Tentáculo. Gostou do nosso conteúdo? Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades e tritura esse like aí para ajudar a gente, valeu? Valeu, galera. Até a próxima e fica na paz. E aí E aí E aí Obrigado.